Dicas de como se manter curioso e seguir nos estudos. O que vocês fazem quando estão meio desanimados em relação a estudar alguma coisa? O que acaba motivando vocês de novo? Boletos? Ah, é uma motivação, então. Não vou negar. Brincadeiras à parte, cara, esse é um desafio quase que intransponível. E você tem que fazer, pelo menos o que eu faço, é o processo de... Se você não resolver, provavelmente você não vai ter quem resolva para você as coisas que você precisa. Então você tem que estabelecer a meta e ir lá descascando ela um pouquinho de cada vez. E o que eu faço algumas vezes simplesmente é trocar para outra coisa. E fazer outra coisa, quebrar o foco um pouquinho e depois volta naquilo que você já não estava mais tão interessado. Porque você já deu uma descansada na cabeça e às vezes você consegue acabar focando novamente naquilo. Honestamente, eu acho que eu não tenho muitas dicas. Porque acho que eu sofro um pouco disso também. Acabo estudando só o que eu realmente gosto muito. Que aí flui de maneira meio natural. Por sorte, trabalho com conteúdo que eu gosto bastante. Então, para mim é muito fácil estudar sobre Linux, sobre tecnologia em geral. É difícil dar essa dica porque eu estou num ponto de privilégio ali. Porque as coisas que eu acho chato, eu simplesmente posso não estudar mais, sabe? Tipo, desistir de estudar daquele assunto e acabar ficando só no que eu gosto, sabe? Porque meio que calhou do meu trabalho ser exatamente do que eu gosto de estudar. Mas eu acho que realmente essa dica que você ir quebrando em vários estudos pequenos. Porque você pensar, tipo, nossa, eu tenho que, sei lá, passar uma hora estudando. Eu tenho que, sei lá, estudar tudo de uma vez. Você vai ficar de saco cheio. E você vai começar a não prestar muita atenção, sabe? Você começa aí dando aquela desligada. Eu acho que você ir quebrando em várias etapas pequenininhas. Ou, tipo, sei lá, ser um curso com várias aulas. Tipo, fala, não, hoje eu vou assistir aula 1. Amanhã eu vou assistir aula 2. E tem uma dica, acho que, do Matt Diavela. Que ele já ensinou há muito tempo. Que eu acho legal. Que é, na verdade, é para transformar em um hábito. Mas você pode, né, criar o hábito do estudo. Ficar para isso. É, que é a regra dos dois dias. Que se você está querendo criar um hábito, você, tipo, não pode ficar mais que dois dias sem fazer aquilo. Então, tipo, beleza. Tipo, estudei segunda, terça, quarta. Quinta-feira você está, tipo, nossa, eu estudo de saco cheio. Não quero estudar. Tudo bem. Você pode pular esse dia. Desde que você, tipo, no dia seguinte você volte. E você não fique mais que dois dias sem. Porque senão você começa a quebrar esse hábito. E, né, tipo, quando é um dia só, é um pouco mais fácil para você voltar no ritmo. Quando vai dois, três, vai ficando cada vez mais difícil de você falar, não, preciso voltar e estudar. Você começa a esquecer as coisas. Você começa a ficar, tipo, ah, não preciso. Então, é realmente ir criando esse hábito. E, tipo, vai estudando um pouquinho por dia e você vai aumentando com o tempo, sabe? Tipo, ah, agora eu vou estudar, sei lá, 20 minutos por dia. Depois estudar 30, 40. E por aí vai, conforme vai funcionando, sabe? E criar esse hábito mesmo. É. Meu problema é a procrastinação, diz o Tarcísio ali. Acontece, realmente, né? Isso tudo que o Raul falou, o Ed falou, para mim, faz bastante sentido. Quando você está estudando algo que você gosta, eu acho que é mais fácil. Essa, inclusive, é uma das dicas. Se você está estudando coisas, tente estudar coisas que você gosta. Vai ser sempre mais fácil. Mas nem sempre a vida permite que a gente estude só o que a gente gosta. Às vezes a gente precisa de algum conhecimento para chegar em algum outro lugar. No meu caso, sempre me ajudou a pensar exatamente dessa forma. Por qual motivo eu estou fazendo isso, sabe? Porque o estudo, ele faz parte, tipo, eu gosto de saber mais coisas. Então, é uma coisa natural de mim até me focar nisso. Eu estudo, literalmente, todos os dias alguma coisa. Eu estou testando alguma coisa, lendo alguma documentação, lendo alguma coisa técnica. Às vezes, eu estou estudando coisas que não têm nada a ver com tecnologia diretamente. Eu estou lendo livros sobre física ou qualquer coisa assim, que são coisas do meu interesse. Mas, principalmente, quando tem alguma coisa que eu tenho que aprender isso. Docker foi assim, para mim, por exemplo. Tipo, eu acho muito bacana, assim. Mas eu realmente não é uma coisa que me divertia muito, curiosamente. Porque eu gosto de servidores e tal. E Docker está, literalmente, ligado a isso. Mas, por algum motivo, não foi um estudo, assim, super fácil para mim. E lembrar do motivo pelo qual eu estava estudando aquilo me ajudou a seguir adiante. E aí, tentar montar se você realmente precisa passar por aquilo e você está procrastinando. Tipo, o Tarcísio comentou. É interessante fazer um esquema parecido com o Raul. Com o que o Raul falou. Você estabelecer, olha, eu vou estudar isso por tanto tempo. Fragmentar um pouco as coisas. Mesmo que, se você estudar só meia hora por dia um assunto que você realmente precisa estudar. Pode não parecer muito à primeira vista. Mas, se você não estudar, você não deu nenhum passo. Se você estudar meia hora, você pode não ter dado o maior passo possível. Mas, você caminhou naquela direção. E não deixar... A regra dos dois dias, ela é totalmente lúdica. Não sei se tem algum fundamento científico nisso. Mas, independentemente disso, a lógica, eu acho que se mantém. Que é, assim, não deixe de fazer as coisas que você quer que virem rotina. Senão, elas não são rotina. É simples assim.